Sérgio Cigano Tenho outras paradas Tenho sangue de cigano Levo a vida viajando Já rodeio o meu país Com meu cavalo ligeiro Meu violão companheiro Sou um cigano feliz Minha paixão não se engana O olhar desta cigana Me deixou de rédeas curtas Se o céu vai consentir Amanhã quando eu partir Eu te levo na garupa Hoje eu tô aqui Amanhã ali Em outras quebradas Eu cheguei de lá Amanhã vou estar Em outras paradas Hoje eu tô aqui Amanhã ali Em outras quebradas Eu cheguei de lá Amanhã vou estar Em outras paradas Tenho sangue de cigano Levo a vida viajando Já rodeio o meu país Com meu cavalo ligeiro Meu violão companheiro Meu violão companheiro Sou um cigano feliz Minha paixão Minha paixão não se engana Minha paixão não se engana O olhar desta cigana Me deixou de rédeas curtas Se o céu vai consentir Amanhã quando eu partir Eu te levo na garupa Hoje eu tô aqui Amanhã ali Amanhã ali Amanhã ali Em outras quebradas Eu cheguei de lá Amanhã vou estar Em outras paradas Hoje eu tô aqui Amanhã ali Em outras quebradas Eu cheguei de lá Amanhã vou estar Em outras paradas Eu cheguei de lá Amanhã vou estar Em outras paradas É o programa Sertão em Festa Na Rede TV E você pode assistir O nosso programa também Através do nosso site www.sertainfesta.com.br Toda semana nós gravamos Um programinha piloto E deixamos lá no Sertão em Festa Pra você acompanhar Nossas duplas da nossa cidade E da nossa região O programa Sertão em Festa Continua de moda Com ele Euzinho Arimatea Deixa cair Dieguinho A fila não parou Uma composição minha E do meu amigo João Bosco Lá do Rio de Janeiro